Para ver já a seguir a reportagem alargada desta semana sobre as dificuldades que enfrentam alguns luso-descendentes na obtenção da nacionalidade portuguesa. Nacionalidade perdida, uma reportagem do jornalista Francisco Frederico. A nacionalidade portuguesa, para muitos um direito adquirido, para outros uma quimera. Fomos à procura de casos em que ser descendente da alma lusitana não basta. São processos complicados, perdidos entre a burocracia e uma lei que continua longe de ser perfeita. Chris da Rosa tem nacionalidade americana, mas é filho de pai e neto de avós portugueses. Desde 2007 que percorre arquivos e repartições públicas para saber como adquirir a nacionalidade dos ascendentes. Quando encontrou um passaporte do pai, entretanto falecido, emitido pelo consulado de Xangai em 1939, pensou que poderia avançar com o requerimento. E foi nessa altura que começaram os problemas. Um deles, no verão de 2015, quando o consulado de São Francisco enviou um pacote de documentos através do Correio Diplomático, que a Conservatória dos Registros Centrais em Lisboa garante nunca ter recebido. They completed a packet, did letters, I signed a couple of letters. The consul himself, I understand, wrote a letter. I never got to see it. Sent it by consul mail to the CRC. And that was July or August of last year. I have case numbers from the San Francisco consulate. Depois de muita insistência, o consulado enviou novamente o processo para a CRC, mas faltava um documento essencial. Um, we need his Portuguese birth certificate. I'm like, where am I going to get that? You know, a lot of the computer work and research I've been doing, um, someone wrote a, like, a couple hundred pages on Portuguese nationality, and they say they can use the inscription in place because of during wars or things get lost. So, as I said last year, I was able to find the actual original inscription of my father and his two brothers that was made in Shanghai. O registro do consulado não foi, todavia, suficiente, de acordo com a resposta que chegou de Portugal. E isto porque a inscrição é apenas uma matrícula consular e não serve para requerer a nacionalidade. Logo, o pedido foi indeferido. Frustrado com tantos obstáculos, mas sem se dar por vencido, Cris da Rosa decidiu contratar um advogado em Lisboa e pode reformular o pedido, baseado agora na nacionalidade dos avós. O caso de Ricardo de Sena é ainda mais difícil de compreender. Nascido em Xangai em 1945, filho de pais portugueses, veio para Macau com 7 anos e, em 1962, foi-lhe emitido no território o bilhete de identidade. Quando fez 16 anos, em 1961, recebeu o primeiro passaporte português para poder trabalhar na marinha mercante e renovou o documento por três vezes, a última das quais, em 1976. Nessa altura, vivia nos Estados Unidos e tratou do processo no consulado de Newark, Nova Gérsia, um ano antes de obter a nacionalidade americana. Passados 25 anos, em 2011, tentou obter o cartão de cidadão no mesmo consulado. Não conseguiu e voltou a insistir em 2012, já em São Francisco, mas esbarrou na intransigência da Conservatória dos Registros Centrais, em Lisboa. O facto de ter passaportes, já caducados, não prova que é português. E todos esses documentos, todos são originais. Eu tenho bilhete de identidade, quatro passaportes, antes, dois salvocondutos, uma certidão de inscrição, também de consulado em Hong Kong para viajar para Macau, ainda não chega. Eu tenho um certificado de consulado em Hong Kong, era em 1962, que certificou. Eu estou registrado nos livros de consulado de Portugal, em Xangai. Eu também tenho a certidão de nascimento do meu pai, que certificou de consulado. Está registrado em consulado, que mencionou o nome do meu avô e avó e bisavô e bisavô. Ainda não serve. Eles querem a certidão de nascimento do meu avô. Do meu avô. Meu avô faleceu quando era cinco anos, menos de cinco anos de idade. Meu pai já faleceu mais de 28 anos de idade. Eu disse, este é absurdo. Este e outros processos são do conhecimento do Conselho das Comunidades Portuguesas, que promete fazer chegar as queixas a quem de direito. Penso que, por causa da história de Macau, alguns dos maquinças tiveram a residir em Xangai e depois emigraram aos Estados Unidos ou a outros países, mas que muitos deles perderam a nacionalidade portuguesa e que não têm conseguido encontrar os documentos de prova que os avós eram portugueses. Esse é um aspecto também que eu vou transmitir ao secretário sobre esse assunto, como resolver a nacionalidade portuguesa dos descendentes dos portugueses, que agora já são considerados netos e que não têm conseguido, portanto, reaver a nacionalidade portuguesa. Os problemas com o reconhecimento da nacionalidade afetam descendentes de portugueses um pouco por todo o lado e estão, por vezes, relacionados com a legislação dos países onde residem. O único problema que eu tenho conhecimento é da situação em que os pais dos descendentes têm vindo para a Austrália e, quando eles vierem para a Austrália, não poderão ter dupla nacionalidade e depois terão que recusar a nacionalidade portuguesa e só têm nacionalidade australiana. Então, os filhos desses pais portugueses já não conseguem nacionalidade portuguesa. O Governo português garante não ter conhecimento de casos concretos e deixa um conselho a todos aqueles que possam estar a enfrentar problemas. Não temos registro de qualquer questão objetiva, concreta, que nos tenha sido colocada, mas aquilo que agradecemos é que aqueles que têm sentido essas dificuldades, que reportem essas dificuldades à Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas ou à Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, por forma a que nós possamos entrar em contacto com o Ministério da Justiça e, sendo o assunto nacionalidade, avaliar razões pelas quais possam existir ou subsistir atrasos na atribuição da nacionalidade portuguesa. A nova lei da nacionalidade existe desde maio de 2015, mas ainda não foi regulamentada, o que deverá acontecer em breve. O desejo do Governo português é que possa permitir respostas mais rápidas aos pedidos que chegam dos mais variados pontos do mundo. O processo mais célebre no reconhecimento dessa vinculação aos portugueses, aos seus ascendentes portugueses, e há depois uma matéria relativa aos atrasos na atribuição da nacionalidade, que pode ter duas justificações. Uma com, de facto, a procura, que tem sido muito grande, isso em si mesmo constitui a demonstração concreta de que Portugal é um país ao qual se querem vincular muitos dos descendentes desde tempos mais longevos até tempos mais contemporâneos, para falar nomeadamente de judeus seferditas, de descendentes do Estado de Goa, ou então a descendentes de portugueses que se deslocaram para o Brasil há várias gerações, mas essa procura muitas das vezes também exige da parte dos serviços do Ministério da Justiça uma resposta que nem sempre há capacidade de a dar por falta de recursos humanos, então tem que ser reconhecida essa dificuldade, mas por outro lado também há matérias que têm a ver com questões de segurança nacional que têm que ser devidamente acauteladas e que estão também a procurar ser acauteladas na regulamentação da lei da nacionalidade. As dificuldades com a aquisição da nacionalidade vêm a detrás, mas hoje em dia há questões que fazem cada vez menos sentido. Nós não podemos ver as realidades do passado com os olhos do que se passa hoje. Hoje toda a gente está cadastrada, registrada, se não estiver no registro está nas finanças, toda a gente tem nome, tem letreiro, tem número. Houve uma altura em que a dificuldade era muita. Uma das maneiras de resolver era a naturalização. A pessoa diz, tenho um passado, tenho um antepassado, já tive passaporte, faz favor, não consigo demonstrar mais nada, deem-me a naturalização. É na sociedade por naturalização. E houve uma altura, isso era um dos meios que foi usado em muitos casos, mas também não eram tantos casos assim. Houve alturas em que o Ministério Público em Portugal, tinha com certeza instituições para isso, se opunha a todos os pedidos de naturalização. Para obrigar as pessoas a demonstrar que gostavam de fado, que eram do Benfica, que sabiam, que gostavam de chouriço e de bacalhau, etc. Coisas assim no género. E isso para quê? Para provar que as pessoas estavam integradas na comunidade portuguesa. Ora, nós sabemos, há aqui muitos portugueses em Macau de nacionalidade que não falam, embora sejam filhos de portugueses, falam mal português ou não falam porque os pais são portugueses de nacionalidade dos antigos e têm direito de que os filhos também tenham nacionalidade portuguesa, mesmo se não falarem a língua portuguesa. Mas, como se vê, agora também está em cozinhação uma alteração onde se pretende alguma integração na comunidade portuguesa. E a integração, se não for pelo chouriço e pelo bacalhau, vai ser pela língua. Se não for pela língua, vai ser por outra coisa qualquer. Agora, há gradações diferentes. Há alturas em que se dificulta muito. Há alturas em que se facilita. Enquanto não surge uma fórmula para simplificar os processos e diminuir o tempo de espera, quem guarda Portugal no coração não desiste da batalha e mantém a fé num final feliz. Acredita que vai acabar por fim por ter esse seu passaporte renovado? Ainda não perdeu a esperança? Não, eu não vou pedir a esperança, não. Porque eu não posso esquecer, não posso esquecer o que o Portugal me deu. Educação, casa, comidas, como se pode esquecer. A TDM Canal Macau sabe que existem mais descendentes de portugueses em São Francisco com idênticas dificuldades. São aqueles que não querem esquecer as raízes e lutam por um documento que possa finalmente devolver-lhes a identidade perdida. Foi a reportagem alargada desta semana. Tenham-me muito boa noite.